Fala galera, Tranquilidade Grande aqui, mais uma vez no vídeo de hoje eu vou te passar algumas localizações de onde você pode encontrar os veículos exóticos aqui da nossa garagem de túnel, beleza? Pra quem não sabe, eu sou o Grande, que é esse canal com o objetivo de ajudar a galera que tá começando a se dar bem no GTA e trazer notícias sobre o joguinho o mais rápido possível. Então se você quer se dar bem e ficar bem informado sempre, vai lá embaixo, se inscreve no canal, deixa o like, por favor, e se puder compartilha esse vídeo pra me ajudar. Tranquilidade, então é isso que eu quero de enrolação, bora pro vídeo, moleque. Então beleza, cara, como funciona aqui a lista de veículos exóticos? Pra você ter acesso a essa lista, primeiramente você precisa comprar a sua garagem e após comprar a garagem você precisa vir bem aqui neste quadro de contratos disponíveis e fazer um desses contratos. Como foi feito no vídeo de ontem, você pode dar uma olhada lá e você saberá como comprar a sua garagem e fazer a primeira preparação. Após isso, você só escolha uma das missões aqui e faça. Eu indico que você sempre faça o serviço que paga menos, pois normalmente esse serviço é o mais fácil. E eu indico imensamente que você comece pelo contrato da prisão, pois essa missão é muito, muito fácil de ser feita, beleza? Após você concluir esse primeiro contrato, nós teremos acesso a essa lista aqui, que é a lista de exportação exótica, beleza? Você terá que pegar esses veículos aqui dessa lista e entregar lá nas docas, próximo de onde você entrega os veículos do Simeon, tranquilidade? Então vou explicar aqui pra vocês como você pode pegar esses veículos. Primeiro de tudo, lembre-se que alguns veículos aqui, eles já estão disponíveis pra você no mapa, então você não precisa ir nas localizações específicas para encontrá-los. Veículos como o Benefactor Surano ou então o Vapid Bullet, esses veículos você consegue encontrar na rua e eu deixarei um vídeo aqui em cima explicando normalmente onde aparecem os veículos para exportação do Simeon. E normalmente onde esses veículos aparecem, você poderá encontrar o Benefactor Surano ou o Vapid Bullet também, beleza? E obviamente nós temos aqui o Krieger, The Vestry, Albany VSTR, todos esses veículos que são muito mais caros, eles provavelmente estarão estacionados em localizações específicas ou então andando num local muito, muito específico do mapa. Chegando no aeroporto, olha só o que eu encontro, uma bolinha azul e essa bolinha azul nada mais é do que um veículo de exportação exótica. Então vamos aqui ver que veículo é esse. Então ele está bem aqui no primeiro andar e nós temos aqui o Buccaneer personalizado, beleza? Então você não precisa necessariamente ver o veículo, só você passar por uma área que ele esteja que ele irá aparecer para você, beleza? Então vamos aqui pegar o Buccaneer e como vocês podem ver, ele já está totalmente personalizado e nós iremos fazer a entrega dele, beleza? Primeiro eu só vou derrubar a sessão porque, né? Sessão derrubada, vamos pegar o nosso Buccaneer e levá-lo na paz para a Doca. Então é isso, chegamos aqui na Doca e vamos fazer a entrega do nosso Buccaneer personalizado, beleza? Pronto, veículo exótico entregue com sucesso, 20 mil a mais. Olha só o que temos aqui, mais um Udubashi Spectre, beleza? E ele está bem aqui, adianto a vocês que nessa área nós temos mais três localizações aí para encontrarmos veículos. Aí você chega para mim e fala, como é que eu vou andar com isso tudo aí sem ninguém me matar? Cara, menu interativo, veículos e solicite o seu Cargobob, beleza? Os veículos aéreos eles estão spawnando bem próximo de nós, finalmente. Então agora é só você esperar o seu Cargobob aparecer, olha só, ele apareceu atrás da gente. E vamos pegar o Cargobob e fazer a entrega de Cargobob. Exatamente como nós fazemos a entrega dos nossos veículos no ImportXport. Obviamente se você não tiver um Cargobob, também dê uma olhada lá no meu Instagram que tem uma imagem com todos os locais que você pode encontrar Cargobob gratuitos. E é só você ver o seu nível, de acordo com o seu nível você poderá pegá-los. E cara, presta atenção numa coisa muito importante aqui quando você está fazendo a entrega de um veículo exótico de Cargobob. Dá uma olhada ali na esquerda no nosso minimapa. Você está vendo que nós não temos mais aquele sinalzinho piscando na lateral que sempre aparece quando nós estamos fazendo a entrega de veículos exóticos. E da mesma forma, não aparece para nós aqui no mapa aquela âncorazinha que fica bem aqui quando estamos fazendo a entrega de veículos exóticos. Ou seja, isso quer dizer que se você estiver utilizando um Cargobob para fazer a entrega dos seus veículos exóticos, ninguém na sessão saberá que você está fazendo a entrega de um veículo exótico, ou seja, você estará muito mais seguro. Então, se você estiver fazendo a entrega numa sessão pública como eu estou fazendo, a forma mais segura é que você faça a entrega de Cargobob. Lembre-se disso, beleza? Chegando aqui nas docas, na área portuária, não se preocupe, você pode ver que você tem uma grande área para pousar e para soltar o seu veículo. Então, vamos aqui descer o Cargobob. No computador, pressione E para soltar o veículo e saia do Cargobob. Simples assim, saiu do Cargobob, vamos ali pegar o nosso veículo exótico e pronto. Já estamos aqui do lado, como vocês podem ver, a âncora voltou a aparecer no mapa e o sinalzinho que estamos sendo vistos por outros jogadores acabou de aparecer. Mas não tem nenhum problema porque a nossa entrega já foi feita. Caso você chegue no local e você veja no mapa uma bolinha azul bem pequena, isso quer dizer que lá nós temos uma das três coisas. O bêbado da Caio Périco para você pegar a chave e ter acesso à gaveta do El Rubio, onde você pegará o revólver lá da Caio Périco. Ou então teremos o carro de drogas que eu falei também no vídeo acima. E por último, pode ser o veículo exótico que estamos procurando, beleza? A primeira localização aqui é bem no Mirror Park, bem nessa região aqui abaixo do cassino, beleza? A segunda localização é bem próxima aqui de Mirror Park, bem nessa região aqui. Nós teremos uma casa e nessa casa provavelmente nós podemos encontrar um dos carros estacionados também. A terceira localização que nós temos é bem aqui no estacionamento do cassino, beleza? A nossa quarta localização é bem aqui nessa Ammonation in Vinewood. Só você dar uma olhada nessa região que você também pode encontrar um veículo. Outro local é bem aqui na Ferrovia, bem no centro de Vinewood, também próximo à região ao cassino, beleza? Outro local é bem aqui em West Vinewood, bem nessa localização. Você também poderá encontrar os veículos estacionados por aqui, beleza? Nossa próxima localização é bem aqui em Pillbox Hill, bem nesse estacionamento. Você também poderá encontrar os carros aqui. Outro local que nós podemos encontrar os veículos é bem aqui no estacionamento do Pier de Delperro. Tanto na parte inferior, quanto no estacionamento que temos aqui na parte superior, beleza? Como vocês podem ver aqui, nós temos vários veículos de alto padrão aqui para os carros que temos no GTA, como o OB9F. Temos aqui um inverteiro coquete. Temos aqui vários e vários bans X. E como vocês podem ver, já encontramos aqui um Benefactor Surano. Outro local que nós podemos encontrar os veículos é bem aqui nessa região, onde nós temos a missão de sobrevivência do Compensado. Outro local é aqui próximo à casa do Leicester, bem aqui em El Burro Heights. Outro local é bem aqui, próximo do galpão de veículos de La Mesa, bem nessa região aqui. Como vocês podem ver, já temos até um Banshee aqui, mais um coquete e outro Banshee. Outro local é bem aqui no estacionamento da Arena de Guerra, tanto na parte superior, quanto na parte inferior. E também aqui em Strawberry, bem nessa localização. Próximo de onde fica a Corrida Premium, no estacionamento do Mega Mall, você também poderá encontrar esses veículos. Outro local é bem aqui em Paleto Bay, bem no estacionamento desta loja de bebidas aqui, beleza? O lugar que nós temos aqui é bem na frente dessa lojinha, ao lado do posto, beleza? É só você vir aqui que você também poderá encontrar os veículos. Garonde, não encontrei nada. O que eu faço? Vá no menu, encontre uma nova sessão e rode mais uma vez por esses locais. Dessa forma, você conseguirá encontrar outros veículos mais facilmente e não ficará preso só à sorte daquilo que você encontrará na sua sessão, beleza? Então, rodou por esses locais, não encontrou, muda de sessão e tenta novamente, beleza? E mais um local que você pode encontrar os veículos é bem aqui em frente a essa lojinha em Murieta Heights, beleza? Cara, outro lugar que você pode encontrar esses veículos é bem aqui nesse estacionamento à frente do aeroporto de Los Santos ou no outro estacionamento à esquerda, beleza? E, cara, esses são alguns locais que vocês podem encontrar os veículos exóticos. Mas eu já adianto a vocês que existe uma lista online de 100 localizações possíveis. E, obviamente, eu já arrumei essa lista e essa lista ficará lá no meu Instagram. É só você dar uma olhada na descrição que eu vou jogar essa lista lá e você poderá verificar todas essas 100 localizações, caso você queira. Mas eu já adianto que, infelizmente, não farei um vídeo com as 100 localizações porque é muita coisa. Então, é muito mais fácil você ter um mapa e ir indo de localização em localização para procurar esses veículos, beleza? Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o like, por favor. Compartilha esse vídeo para me ajudar. E, se você não for inscrito, considera inscrever-se no canal clicando no botão aqui do lado, que é inteiramente graça e me ajuda pra caramba. E, de acordo com as suas próprias preferências, o YouTube acredita que esse vídeo aqui é o mais indicado pra você nesse momento. Tranquilidade? Então, é isso. A gente se vê na próxima. Valeu, falou, rajada de fé.